Olha este olho. É isso que a gente vai fazer hoje. E aí, gente? Tudo bem? Hoje estava inspirada numa maquiagem mais neutra, marrom, com o olho escuro bem marcado, lápis preto na linha d'água. E aqui estamos, com estes olhos poderosos, com cintilância, marrom, preto, máscara de cílios. Gente, estou me sentindo belíssima pra ir até ali passear com o Stark e levar o lixo. Reenrolei o cabelo pra falar com vocês hoje, fazer essa maquiagem bonita. Espero que vocês gostem. Como é que vocês estão? Conta pra mim. Babei. O que vocês têm feito nessa quarentena? Me fala. Eu tenho feito muito nada. Mentira, eu tenho maratonado The Walking Dead. Gente, eu viciei nesta série. Sério. Cuidado do Stark. Quem me acompanhou, quem me acompanha no Instagram, viu aí nos meus stories dessa semana que o Stark estava meio doente. Está melhorando, estou cuidando bem dele. Semana tive meio mauzinha, porque estava com chaqueca, mas já estou melhor. Estou aqui gravando o vídeo pra vocês. É isso. A pessoa está louca hoje. Então vamos lá. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Já curte esse vídeo aqui pra você não esquecer de curtir no final. Depois que você assistir tudo, compartilha com todo mundo. E comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo também como é que tem sido a sua quarentena, o que você tem feito. O que mais você quer ver aqui. E é isso. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, vou começar dando um zoom. Vem aqui pertinho de mim, vem. 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 Vem mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Acho que está bom. Já comecei com a pele preparada, a pele pronta. Vou fazer o restante com vocês. Pra não ficar com esse lábio branco, porque eu tenho aflição, acho que vocês também devem ter. Eu sempre falo isso, né? Vou começar aplicando esse gloss aqui da Bruna Tavares. É a cor Pri. Muito bom, gente. Olha. Esse gloss é lindíssimo. Vou dar um zoom mais um pouquinho aqui nos olhos, pra ficar bem de pertinho, porque a gente vai fazer. A única coisa que eu sei é que eu quero fazer um olho marrom, com lápis preto na linha d'água e alguma cintilância. Eu usei essa paleta aqui no meu último vídeo e eu vou usar ela de novo. Essa paleta é da Louis Anse, a Metal Palette, aqui no cantinho interno. E eu vou usar essa corzinha aqui, com o dedinho mesmo. Vou passar aqui, ó, no cantinho interno. Porque essa paleta, ela é muito, muito pigmentada. Com a paleta da Marissa Adi, a Nine Shades. E este tonzinho aqui de marrom, que é o Soft Brown. Vou passar esse marromzinho em toda a minha pálpebra móvel. E côncavo. Com a sombra. Dust. E um pincelzinho assim, ó, línguinha de gato. Vou passar aqui, ó. No arco da sobrancelha. Só pra dar uma leve cintilância. Com outro pincelzinho de esfumar. E essa sombra aqui, o Dark Brown. Eu vou passar... Bem aqui no cantinho externo. Com muito cuidado. Subindo um pouquinho pro côncavo. Volto com o pincelzinho que eu passei, o Soft Brown. E esfumo... Essas duas sombras, onde elas se encontram. Volto com aquele pincelzinho que eu apliquei no cantinho interno, que é a paleta da Louise Anse. E vou passar um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Só no cantinho interno, tá vendo? Subindo um pouquinho pro meio da pálpebra. Com outro pincelzinho, e essa sombra preta, a Black, da paleta da Mari. Vou passar aqui no cantinho externo. Sem invadir o meio da pálpebra. Meio côncavo. Tiro o excesso numa toalha e esfumo. Com a mão bem levinha. E com muito cuidado. Concentrando tudo isso só aqui no cantinho externo. Com o primeiro pincel que a gente usou, eu vou novamente esfumar onde essas duas sombras se encontram. Volto com o segundo pincel, que a gente usou, a Dark Brown. Só aqui no centro da pálpebra, onde a preta e a sombra marrom se encontram. Com o pincelzinho linguinha de gato. E essa segunda sombra aqui da paleta da Louise Anse. Eu vou, a partir da primeira sombrinha que a gente passou lá no cantinho externo, vou trazer essa sombra cintilante aqui pro centro da pálpebra. Com esse movimento assim, ó. E vai e vem. Até chegar lá na sombra preta. Volto com o pincelzinho que a gente aplicou a sombra preta. E dou uma esfumadinha com a mão bem levinha. Só pra elas se integrarem. Com o pincel assim, pincel lápis. Vou pegar a black da paleta da Mari Saad. E vou passar aqui, ó. Na raiz dos cílios inferiores. Opa. Com o lápis preto. Esse que eu vou usar. É da Boticário. Vou passar aqui na linha d'água. Com outro, um segundo pincelzinho lápis. E a sombra soft brown. Da paleta da Mari Saad, da Inchates. Eu vou esfumar um pouquinho esse preto aqui. Já vou passar a máscara de cílios. Eu já vou usar a The Colossal da Maybelline. Gente, essa máscara é a minha preferida. Da vida. Sério. Eu uso há muito tempo. Já usei outras, né. Que nem eu tenho usado bastante a Trópico. Da Ruby Rose. Mas de verdade. Essa é a minha máscara preferida da vida. Com a Trópico. Eu vou dar uma sujadinha nos cílios inferiores. Bem assim. Quase sem encostar o pincel. Nos cílios. Só pra dar uma sujadinha mesmo. Lindíssima, né. Vou fazer este olho e já volto. Bom. Vamos para a minha segunda parte da maquiagem. Que eu gosto bastante. Que é o iluminador. Hoje eu vou usar o da Debalme. Que é o Mary Lou. Com esse pincelzinho assim. Pego bastante. Hoje eu vou passar o iluminador antes. Porque assim quando eu passar o blush. E depois que passar a moto. Aí o blush já tira essa marcação que pode ficar, sabe. Do iluminador. Aqui ó. Botinha do nariz. Aqui no queixo. Blush. Ai gente. Blush é... Iluminador é vida. Blush também. Vou usar uma mistura de blushes. Que é esse da Oceane. E o Gentle da MAC. Que foi meu filho. 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 Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Vou tirar um pouquinho aqui vocês de perto de mim Pra vocês não enjoarem Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem Eu particularmente amo maquiagem marrom Eu não gosto da cor marrom assim Essa é a única blusa marrom que eu tenho Não gosto da cor marrom Porém, maquiagem marrom É tudo nessa vida Então espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem bem cara de outono Porque estamos na melhor época do ano E é isso Sem muito segredo O segredo aqui, acho que eu diria Que é espumar bastante E se jogar nessa maquiagem Reúne aí suas coisas Pega seus pincéis, suas maquiagens E faz essa maquiagem Pra ficar em casa, né? Pra ir levar o lixo Pra passear com o cachorro Não sei Como sempre A gente tem falado Todo mundo, vocês têm ouvido aí Todo quanto é lugar Se cuidem Fiquem em casa Bebam bastante água Cuidem de vocês Da sua saúde Das pessoas que você ama Assiste meus vídeos Não esqueça De, como sempre Curte esse vídeo Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso é muito importante Pra você receber as notificações Assista os vídeos anteriores Me segue lá no Insta Meu arroba tá aqui E é isso Até a semana que vem Até a semana que vem Tchau Tchau Obrigado.